O Ministro de Administração Estatal, Miguel de Carvalho, Atol de Hirak, né? Afonha Sorumalo, o primeiro-ministro da Ormata em Rua, que sexta, né? E a encontro, né? Miguel de Carvalho, reta em orientação com o primeiro-ministro, a do Ratoba, administrador município do Cefial de Asira, o de apoio à equipa Atosar Limanulo Resin Rua, o de Ministério Solidariedade Social no Inclusão, né? Bc distribui apoio dolar atosida para cada uma caem. O primeiro-ministro, né? Lista beneficiário, né? Bc distribui apoio dolar atosida para cada uma caem horas de harukaona para o município do Cefial de Asira, a do Takaya Sede Sucu Cefial de Comunidade Belejaré. O primeiro-ministro, o curso da autoridade local, o ministro da liderança comunitária para o Bele, o apoio para a equipa MSSI, para o Bele al pagamento no Hordidia, mas a do garantir que a comunidade, o Bele, marcar presença, e é fato, né? O Bele, que a equipa se recebe o pagamento. Ainda não é, e há tempo, não é que a MSSI marca a ONU, e é uma outra outra, não é que é direito, o beneficiário é outra outra, não é que é direito para o apoio monetário, né? Bale, sim, o apoio monetário, não é que o governo fornece para a etnia, a cidadã, além de nem ministro da administração estatal, mas orienta a ONU, diretor-geral no nacional CIRA, atutão direita para o município CIRA, onde serviço a muito com a autoridade município, onde mobiliza a comunidade, mas sim o subsídio na BMSSI prepara a ONU. Tire dado, se o Ministério Solidariedade Social na Inclusão, família a muito criam atos ruas resim, e o município Sanulú Resim Rua, lá inclui Raioa, maka sai beneficiário, o apoio dolar atos ida. Octaviano Gomes, Zuanico Pinto, Zeman.